Pule pela armadilha dos espinhos! Fala galera, aqui é o Abbott e esse é o primeiro desafio do nosso vídeo React de Animal Revolt Battle Simulator. Então as unidades vão entrar nessa passarela super doidona e vão precisar pular alguma... Aí ó, ó os espinhos aí, espinhos giratórios galera. Não vai ser fácil hein? E no final tem os Dinodinos modificados e tem o Porco que é o alvo final. Primeiros desafiantes hein? Dinodinos, um já levou na cabeça, saiu girando e agora vem esse daí que é um híbrido galera, é um Dinodino híbrido. Foi lá, levou na perna, girou e foi... Ah, tem um espinho aí também! Então temos espinhos na segunda e na terceira armadilha galera. Macacões, o macacão do marretão, isso também não deixa de ser espinhos né galera? Por isso que o desafio chama, pule pelos espinhos, passe pelos espinhos. O gorilão da espada passou, o gorilão gigantesco não passou e vamos ver o que vai sair daqui. É algum monstro, algum bicho gigantesco, bora ver. Eu falo que é um Dinodino, é um Dinodino galera, é igual lá embaixo. Nossa, ele pegou, jogou e acabou com o cara. Batman, carneficina e boxe-bull. Ó, carneficina conseguiu passar, o boxe-bull vai levar? Vai levar, passou. Beleza, o Batman levou uma espinhada, o boxe-bull também, sobrou só o carneficina. Caraca, mas... Aí, conseguiu! Eu ia falar que ninguém ia conseguir passar aí do Dinodino, mas conseguiu. Agora é a hora do salto galera. Foi direto na armadilha de espinhos giratórias. Direto na armadilha de espinhos giratórias. Beleza, agora cabritão, tigre, urso polar e búfalo africano. Cabritão levou. Caraca, urso passou, ele vai dar o pulo galera. Deu o pulo, conseguiu passar, só não quebrar a cabeça galera. E o Dinodino vem atrás. Ó, o Dinodino vai ser devagar. O Dinodino chegou a travar a armadilha mano. Vai chegar e o urso polar vai ser o primeiro a vencer. Ih, não venceu. Não conseguiu eliminar o porco, não venceu. Passou reto igual um besta. Bob e Bob, carinha de um milhão de olhos. E Venom, bora lá. Levou, levou o Venom. Venom não, o carinha de um milhão de olhos. Bob e Bob levou também. E o Venom, lerdão do jeito que é. Conseguiu passar, boa demais. Cara, agora afasta um pouco do Dinodino. Conseguiu passar, o Dinodino foi devagar demais. Só que agora o pulo dele não vai ser bom galera. Ou vai? Olha o... Caraca, o Dinodino pegou ele no ar. E caiu junto. Caraca. Nossa. Não deu jeito galera. Não conseguiu. T-Rex modificado. Outro Dinodino modificado. Nossa, o D-Rex levou um socão velho. Olha isso. E o Bronquiosauro galera. O Bronquiosauro vai levar bem no pescoção. E foi eliminado. Olha o barrigão dele, manos. Azul Babão, Tir e Pirate. Bora ver. Vamos passar. Nossa, tudo grudado. Passaram tudo. Só Azul Babão que se lascou, né mano? Se explodiu todo. Agora, chegaram na escada. Conseguiram dar o pulo. Vão dar um monte de mortal. O Tir caiu da passarela. Foi eliminado. E o Pirate tá vivo. Bem doidão. Pra ser o nosso primeiro a vencer. Tem que tirar o pulo da armadilha. E o Pirate foi o primeiro a vencer galera. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio com animais. Com animais modificados. E personagens de filmes, desenhos e séries. E Dinodinos também galera. Seguinte ó. O nome desse desafio. É o desafio das milhões de armadilhas. Por quê? Olha isso cara. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sei lá. Dez armadilhas. E no final tem o Orange. Esse monstro que parece um lagartinho né galera. Ó a primeira armadilha. Já deu na cabeça do Carnotauro. Alossaro passou. Amigão também passou. Não, o amigão levou no rabo e se lascou. Vai Alossauro. Galera ó. Vamos deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E o Alossauro levou no pescoço. Deu um mortal e foi eliminado. Bora lá. É o Demogorgon. Levou, se explodiu. O formigão passou. Cartoon Dog passou. E o Fred se lascou galera. Não explodiu. Nossa por pouco. Vai Cartoon Dog, vai passar ou não? Vai passar ou não? Nossa o cara se explodiu aqui também. E só falta o Cartoon Dog. Foi muito perto da armadilha. E se explodiu todo. Bora lá. Dino Dinos. Triceratops. E esse é o Teresinosauro galera. E esse é o Stegossauro. Todos se lascaram. Não tá fácil esse desafio galera. Vamos ficar até alguém vencer esse desafio. Uma das unidades modificadas que eu mais gosto. A Girafa Alce. Eliminada. O Bob e Bob que aparece em todo o desafio. Um milhão de olhos. E o Venom. Levantou um milhão de olhos. O Venom se explodiu todo. E um milhão de olhos. Quase levou nas costas. Mas eu acho que agora ele leva. Não vai passar. Vai passar. E aí não vence nunca. Nossa. Ninguém vai vencer esse desafio galera. Como que alguém vai vencer esse desafio? Ah. Esse pequenininho talvez vença. Vamos ver. Levou. Os pequenininhos galera. Eles tem salto. São pequenininhos. É difícil acertar eles. Talvez eles vençam. Carinha da Era do Gelo. Levou na rabeta. Mas não foi eliminado. Olha lá. Vai vencer. Nossa. Por muito pouco. Ô louco. Carinha da Era do Gelo vai vencer galera. Ah mas ele tem que eliminar o Orge. Não tem como não mano. O Orge é forte pra caramba. Ele é bem doidão. Olha lá. Ô louco mano. Mais unidades para explosão galera. Essas unidades que são lotadas de armaduras. Essas daí ó. Explode e faz um negócio bonitão. Beleza. Luigi. Grey. Montgumer. Montgumer vai levar. Levou esse explodiu. E o Grey vai levar das costas. Ou vai passar. Vai tentar passar. Pela parte mais difícil galera. Só se for muito rápido. E tem um salto gigantesco que passa. Será que o leão e o tigre vai passar? Talvez. Se é bigão não passa né. Ih mas o leão nem pulo tem. O tigre também é outro bestão que não tem nem pulo aí ó. Os caras são ruins demais ó. Levou. Levou. E se eliminou. Eliminado. Batman, Robin e carneficina. Levou o Batman. Levou. Não levou o Robin. Levou o carneficina. Nossa bateu na câmera. E agora vamos ver se ele vai conseguir chegar lá no final e vencer o desafio. Não conseguiu. Galera deixa o like e se inscreve no canal. E convite aqui embaixo nos comentários qual o nome do teu herói de filmes, desenhos, séries de tudo preferido. É o Batman ou o Robin? Quem é o teu herói preferido galera? Mulher maravilha? Comenta aí. Animais. Cabritões. Tigres. E javalis. Ah lá ele vai passar. Olha o saltão dele mano. Caraca. O tigre não conseguiu passar. Nossa mas não tem como ganhar do Orange mano. Não dá. Lá vem o Tyr Pirate e a Zubabão. Galera não vão chegar mano. Eu acho que ninguém vai vencer esse desafio. De verdade mesmo. Tô quase apostando isso galera. Tá muito difícil. Olha isso. Tá muito difícil mano. Não passaram. Pirate durou um pouquinho mas não conseguiu. Galera se esses dinos não conseguirem a gente vai pro último desafio beleza? Aquilosauro. Rabudão e bem lerdão. Sobrou só o Pac-Cefalossauro. Não conseguiu galera. Bora pro próximo. Esse é o último desafio galera. Olha que doidão mano. Caraca. Tem uma armadilha rapidona. Nossa tem outra giratória bem massa. Tem um canhão. Tem os carinhas ali. E tem um portal. Bora ver. Primeiros desafiantes. T-Rex. Espinossauro. Espinossauro. T-Rex e Espinossauro. E o Dino Dino Tubarão. Beleza. E aí amigões. Levou. Nossa. Levou também. E o Espinossauro tá desmaiado e perdeu. Agora Batman. Temos o Homem-Aranha e o Robin. Tá. Primeira armadilha é esse. Ah. Se cair vai lá pra ser triturado. Caraca. Eu tenho que esperar alguém ser triturado ali. Caraca. Que louco mano. Nossa. E o Robin. Passou. E agora vou. Ah. O canhão vai dar. Levou. Caraca. Eu queria ver o último lá que acontece mano. Foi esses dinos. Ah. Eu queria que o deles caísse. Caraca. Vamos iguais. Mas levou na rabeta. Esse levou. Se lascou. Esse levou um tiro. O Teresino se lascou. E o Alossauro passou. Nossa. E agora? Mano. Que louco. Que desafio louco. Mas ele vai vencer. Galera. Venceram o desafio. Olha aí. Foi pra outra parte. Galera. Seguinte. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Vitória do Alossauro. Mano. Que massa. Muito obrigado por assistir. Olha que doidão esse desafio mano. A gente vai voltar no próximo vídeo. Pra finalizar esse desafio aqui. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu. E o Alossauro virou comida de jacaré. Tchau.